Olá galera, hoje eu estou aqui no raios de 3D, não sei se é esse nome, mas agora vai ser, olha que bom, e daqui a pouco eu vou me jogar, peraí que eu só vou colocar no meu fone, porque senão vai dar muito ruim. Ah, cadê pra ir? Ah, tá, tá certo, eu só vou arrumar aqui, tá, agora a gente vai poder me jogar, o meu nome vai ser, né? Ah, meu nome vai ser, mas, noel, 11, 12, Ai, meu Deus, ir, go! Ai, não deu Vai, vai Vai, vai Vai Não, tem que dar o contrário Não Eu vou perder Não Ah, eu perdi Eu fui em terceiro lugar Que isso Que isso Comecei ao estranho Um, dois, três e vai Go Let's go Ander Vai Vai Vai, eu consigo Vai Ai, minha Eu não consigo Passar dali Ó, eu seguro O negócio não vai Ai, agora foi Eu só vou perder Mas a vida Corre Corre Pula 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 Eu tô indo Eu tô indo Não Ah, perfeito Perfeito Perdi de novo Ah, não Eu ganhei Galera, eu fui pra um lugar certo Ninguém foi mais Eu acho Tomara Nossa, tá de brincadeira Tá de brincadeira Vou pro outro lado Ah, eu vou perder de novo Que triste Que triste Ah Não vai Ai A maconja Já tá no último negócio Vai, né Mas tá de brincadeira Mas tá de brincadeira Obrigado.